Eu duvido o traidor do Pacheco, né, que saiu do DM pra ir agora se filiar ao PSD e quer se lançar a candidata à presidência da República em 2022. Eu queria ver o traidor do Pacheco fazer isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu queria muito, 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 muito. Eu sou Fagundes, hoje são 21 de outubro de 2021, na descrição o link para esta matéria e tem vídeo, hein? Recebido por multidão, Bolsonaro volta ao Nordeste e lança a edital de obra que beneficiará 4,7 milhões de pessoas, gente. Não é uma meia dúzia de senadores, nem de deputados, nem de secretários, nem de empresas, não, não, não. Milhões de pessoas nordestinos. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que curte o nosso trabalho e tem nos ajudado. Lembrando que hoje tem live política, às 19h, você aí, eu aqui e o presidente nessa tela grandona aqui. Depois a gente, o presidente termina, a gente continua. Marlene Tom, um abraço, querida, obrigado aí pelos comentários. Jair Bolsonaro foi recebido por mais uma multidão em festa e sob os gritos de mito, na sua volta ao Nordeste para cumprimento de agenda oficial nesta quarta-feira 20. Peraí, gente. Não é, não é, não, peraí, eu fiquei meio confuso agora. Bolsonaro é recebido com festa? Mas, rapaz, o relatório do Renan não já foi solto? Quer dizer, vazado? Quer dizer, exposto? Como é que Bolsonaro vai para o Nordeste e é recebido desse jeito? Confesta. O presidente chegou a Mossoró, no Rio Grande do Norte, no período da manhã, onde centenas de pessoas o aguardavam na saída do aeroporto. Ô, Fátima Bezerra, ô, Fátima Bezerra, faz isso também, Fátima, eu queria ver, Fátima Bezerra. Bom, continuando. De helicóptero, a viagem seguiu até a cidade de, a cidade de, cadê? Russas, na região, na região, rapaz, cada nome difícil, viu? É, enfim, de russa. Já, na região Jaguaribana, é um trava-língua, mas é o nosso Brasil, muito bonito, né? Já no estado do Ceará, onde ele apresenta mais uma obra hídrica, da chamada Jornada Águas, iniciada em Minas Gerais e passando por nove estados nordestinos. No local, o presidente lança o edital para a construção do ramal do Salgado, último trecho da transposição das águas do Rio São Francisco. Gente, até que enfim a gente, ó, último trecho, até que enfim, hein? Eita, lasqueira, ô, não, vou dizer uma coisa, até que enfim a água chegou lá, porque se dependesse do outro governo, ih, menino, ainda estavam mamando. O investimento previsto de cerca de 600 milhões de reais vai levar água a 54 cidades cearenses, beneficiando mais de 4,7 milhões de pessoas. Vamos ao vídeo, gente, porque isso aqui tem que mostrar, cara, isso tem que mostrar, ó, eu vou dizer uma coisa, tem que mostrar isso aqui, né? Ó, meu presidente, hein? Ó, meu presidente do Nordeste, gente! Ó, o presidente do Nordeste! Ó, o presidente do Nordeste! Tá aí, gente! Eu duvido, Pacheco, Lula, gente, que foi o cara que começou essa obra! Lula, que foi o cara que começou essa... Lula, vai! Vai lá, Lula! Vai lá, Lula! Rapaz, vai lá, Lula! Lula lá! Lula lá é uma pinóia! Lula lá tá lascado! Se ele for lá, né? Se ele for lá, né? Lula, lá! Lula não lá! Aí sim! Uma vez que ele foi no Ceará, gente, ele deu uma de... É... Como é que chama lá? Burguizinho, né? Que eles criticam, né? Mas agem igual! E disse, eu quero aqui essa praia toda só pra mim! Pra mim, pra Janja! Pronto! Aí foi lá e tirou todo mundo da praia só pra ele! Agora, você imagine! Um cara que não é mais presidente da república! Um cara que, graças à pilantragem, agora é ex-condenado! Não deixou de ser criminoso, mas é ex-condenado! Né? E chega numa praia pública e ainda se acha o dono do negócio! 500 metros só pra ele! E a população que se dane! Essa, gente! Esse é o estilo PT de ser! Agora, você viu esse cara aqui, Bolsonaro? Ele chegou no aeroporto e ele pede, pessoal, 500 metros de distância e ninguém gruda! Ele chegou lá no Ceará e falou, gente, 500 metros de distância e ninguém gruda! Foi assim? Não, gente! Aonde ele chega, ele quer a presença do povo junto com ele! É por isso que Bolsonaro passou por esse embate ferrenho aí com a CPI e venceu! Por que eu fiz aquela ênfase no começo, aquela brincadeirinha no começo? Renan Calheiros acabou de soltar um relatório pif, que até o próprio Barroso disse, ó, isso daí não tem base jurídica e nada! Isso é um lixo! Até o Barroso desqualificou o relatório! Agora você vê, dia 20, Bolsonaro vai aonde? Ao Nordeste! E sabe por que ele é muito bem recebido pelos nordestinos? Porque os nordestinos sabem que esse governo trabalha! Foi lá pra última parte da transposição, a lei da transposição do Rio São Francisco! Uma obra, gente, que pra fazer o que Bolsonaro fez nesses dois anos, o PT levou o governo quase todo! Bolsonaro, em dois anos e nove meses, em dois anos e nove meses de governo, fez muito mais pelo Rio São Francisco do que o PT nos 14 anos que teve ali! É por isso que aquele povo recebe o cara do Rio de Janeiro, que recebeu! Porque estão vendo, gente, a obra indo pra frente, estão vendo os trabalhadores trabalhando, algumas partes do Ceará já receberam água, Fortaleza já recebeu água do Rio São Francisco, né? Aqui em Alagoas nós já vimos, braço do Rio São Francisco também aqui já, quer dizer, coisa que já tava esquecida! Coisa que a gente já nem imaginava mais, era só um sonho! Que a gente achou até que nem ia mais concluir, ia ser como todas as outras obras do PT! Agora, parabéns ao presidente Bolsonaro, porque ele fez uma coisa, gente, que nenhum presidente faz! Ao invés de ele começar obras novas e destacar lá o caramba, pá, obra de Bolsonaro, não! Ele pegou as obras do governo antigo e concluiu elas, porque geralmente os presidentes não fazem isso! Eles abandonam aquelas obras e fazem outras pra dizer, olha, eu fiz isso daqui, ó, eu, eu! Não, o presidente Bolsonaro, ele olhou pra aquelas obras... Enquanto Lula dizia, obra do governo PT, Bolsonaro dizia, obras do povo! Porque foram iniciadas com... pode ter sido começadas lá no governo PT! Mas foi com o dinheiro do povo! O dinheiro das obras ali empregado foi do povo, não foi do PT! O dinheiro roubado naquelas obras ali foi do povo e não do PT! Por isso que Bolsonaro olhou e falou, essas obras aqui são do povo, eu vou concluí-las! Porque o povo pelo menos merece desfrutar disso aqui e foi lá e fez! Tá concluindo! Parabéns ao nosso presidente! O Nordeste, gente, é outro Nordeste com Bolsonaro! É um Nordeste que agora tá vendo novamente florescer a esperança! Parabéns a esse governo! Eu falo isso porque eu moro no Nordeste! Eu sei o que era o Nordeste antes, durante e tô vendo agora o que tá sendo o Nordeste depois de PT! Na descrição, chave piques, conta bancária! Gente, se você gosta do nosso canal, escolha um desses dois métodos e colabore com o canal! Um abraço! Fiquem com Deus! Fui! Esse é o nosso presidente! Ai, ai! Tchau, tchau! Tchau, tchau!